Agora 10 horas e 24 minutos, o clima da folia continua porque 15 italianos marcam presença na capital mineira para participar desse carnaval. É o grupo Criança Orquestra de Percussione e Ritmi Brasiliani, que se uniu a um dos sambistas da velha guarda da cidade, o Ronaldo Coisa Nossa, e promete fazer um grande espetáculo aberto ao público, tudo isso de graça, gente, é lá no Parque Municipal Lagoa do Nado. E nós estamos recebendo aqui justamente essa turma toda. Vamos começar então apresentando aqui para você, ouvinte do Em Boa Companhia, o Ronaldo Coisa Nossa. Bom dia, Ronaldo, bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, quanta honra para mim. Marco Cherustico, bom dia. Bom dia. E o Viviano Pesarese, bom dia para você. Bom dia. Bom dia. E também a Ana Liza Paulucci. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Até quem não tem muito samba no pé, caiu na brincadeira. Esse grupo de italianos veio para o Brasil pela primeira vez e está adorando a folia mineira. Quem precisa mais viajar para Rio de Janeiro, procura aqui, é bom ficar aqui. Eles veram mesmo é soltar a voz. O ritmo brasileiro com o sotaque italiano deu o maior samba. Nós estamos aqui para tocar no carnaval de Belo Horizonte. A música italiana e a música brasileira virou samba. 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 E a poça é a cura, e a minha pra cura, e a moça é o que se escura, mas a vez é o que é a minha. E a poça é a cura, Deus que me lua, eu a te loua, a lua e que me lua, eu a te loua, 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 Amém. Amém. Amém.